olá pessoal aqui é a lúcia do jardim para quem gosta hoje eu tô aqui gravando um vídeo pra mostrar pra vocês o resultado que eu tive dos calatio e como eu já fiz um vídeo mostrando como que eu fiz a polinização deles inclusive eu vou deixar aqui escrito no vídeo é pra quem não assistiu que assista a ele porque ele foi o passo a passo do que eu vou fazer aqui hoje hoje eu vou colher o resultado da polinização eu vou tirar as sementes da baga pra mostrar pra vocês como que ficou ok pessoal a gente aqui no jardim para quem gosta adora lidar com sementes é fora essas sementes que a gente vai ter agora dos calados que eu vou mostrar pra vocês o nosso resultado é segue a gente lá na página do facebook do instagram lá tá todas as sementes que eu tenho é disponível e mais essa aqui agora tá ok então eu vou mostrar pra vocês o resultado espero que vocês gostem aí pessoal mais uma coisinha aqui para falar para vocês muito importante tá e fica a dica as pessoas me perguntam quantos meses demora para acontecer isso pessoal não tem dia certo não tem meses sabe porque depende muito da sua região que você está depende muito é do calor é do tempo chuvoso então aqui eu tô colhendo essa baga aqui com quase 30 dias foram acho que 26 27 dias eu já colhi baga aqui um mês com dois meses na jardinagem nós temos que ter paciência com a natureza é é tudo é a paciência viu porque tem casos que é demorado tem casos que é rápido então não dá para falar para você que eu vou que eu você vai fazer isso aí vai ficar pronto em 15 dias não não dá é de região para região tá ok é ficar dica aí tá ok pessoal ó pessoal aqui tá a fluorescência do calado que eu colhi né e aí quando você sabe que ela tá no ponto de tirar ó você rela nela ó ela vai tá vendo as baga vão se desmanchar ó vai caindo ela tá vendo essas daqui ó são as bagas do calado tem gente que faz isso daqui e planta errado porque isso aqui não é a semente isso aqui é a que você paga a semente eu vou mostrar pra vocês aqui agora ó quer ver vamos ver se vai dar para ver que é tão pequenininho ó você espreme a baga olha lá a semente olha tá vendo cada baguinha dessa vão ver é só essa que eu estourei aqui agora vou mostrar para vocês quanta semente deu ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez onze cada baguinha dessa aqui deu onze sementes olha aqui quantas baguinha eu vou tirar aqui dessa fluorescência ainda muitas né então pessoal é muito gostoso trabalhar com semente é quem já me segue na rede social sabe que eu adoro lidar com sementes e agora a dos calados então é quem se interessar já tá à venda olha cada baguinha dessa deixa eu separar aqui para não misturar ali com a semente que eu já tirei delas tá ok pessoal se inscreva no nosso canal aqui tem muitas dicas novidades ajuda quem quiser alguma tirar alguma dúvida sobre isso e outras coisas sobre os vídeos que tá descendo aí para vocês no youtube deixa aí nos comentários a gente responde todos tá a gente entra em contato com todos é eu vou deixar meu telefone do jardim para quem gosta aqui nos comentários também é nos comentários não aqui embaixo na descrição para quem quiser entrar em contato com a gente tá ok pessoal obrigado por ser para vocês ter ficado até agora assistindo esse vídeo é eu agradeço a todos a presença de vocês é muito importante para gente tá ok e